Fala pessoal, Shrek Tushner chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Leap, que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar dessas batalhas é só me seguir nos redes sociais que eu sempre peço batalha por lá O link tá na descrição do vídeo junto com o grupo do Mega Gen, um grupo de Pokémon do Brasil, pessoal E vamos ver o que o Leap trouxe pra enfrentar o time dessa semana, o time do Lycorock aí, que eu fiz Se você perder a seleção da semana, vá assistir, porque esse time tá, ah mano, tá bonitinho, no mínimo, vai Eu não curto muito esse time que eu faço, mas pelo menos esse aqui eu tô me divertindo, velho E, rapaz, que tenso, mano, o Leap, que isso, mano, o Leap tá trazendo o time de Mewtank, Lopane, Berrime, Articuno Como é o nome daquele? Shinotic, velho, Shinotic com Exire Mano, que tenso, que tenso, que tenso, que tenso Ok Stealth Rocker, se tiver, vai ser ali na Mewtank, velho, de resto, acho que mais ninguém aprende Hazards Hum, que interessante Mano, eu vou começar com o Tyson dessa vez, que acho que o Tyson dá um bom lead contra qualquer um É, contra qualquer um mesmo, e aí a gente vê o que a gente faz Fora que, mesmo que ele comece com alguém que dá fake out, como por exemplo a Lopane Tá tranquilo, porque o Tyson não liga muito Então, boa sorte aí, Leap, bora ver como é que vai ser a batalha Rapaz, que diferente o seu, mano, deu muito legal E acho que é a segunda vez que a gente joga PU, que a gente vai ver o Berrime Apesar que da outra vez que a gente viu o Berrime, ele só explodiu, velho É, não deu pra ver o Berrime em ação, né, velho, ele só entrou e morreu, mano Bora ver se dessa vez ele faz alguma coisa Mas a gente vai começar aí com o nosso Tyson Que se o lead for ruim, a gente dá U-Turn A gente vai começar com o Druida Que é a Shinotic Shinotic em campo Shinotic é bem defensiva, velho Eu vou dar U-Turn mesmo, sabe por quê? Porque mesmo que eu tome o Effect Sport, a gente ainda tem o Aromaterapy na... Na nossa... como é o nome dela? BG, velho, na nossa BG E a gente pode curar o Tyson do Effect Sport Então vamos dar aqui o U-Turn A gente já sai da frente dessa Druida Vamos ver se ele vai deixar a Druida tomar dano ou não Eu sei que eu não vou arriscar o meu Tyson aqui na frente da Druida Sendo que ela pode ter Moon Blast E acabar com o meu Tyson Na verdade ela é fada, mas eu não sei Eu não sei os golpes que a Shinotic aprende Eu tô assumindo que ela tem Moon Blast Eu espero que ela tenha Não, ela deve ter, ela deve ter Mas aí a gente vai dar U-Turn de qualquer maneira Mesmo que a gente pegue um Poison no Effect Sport Um Paralyze Ou até mesmo... acho que dá pra pegar um Sleep no Effect Sport A gente cura depois com o nosso Pokémon Tirou bastante vida da Druida E a gente voltou com o Tyson e não ativou o Effect Sport Agora Eu acho que vai ser um Sport que vai sair Eu vou entrar com a BG Depois eu tento dar o Double Vamos entrar com a BG aqui BG em campo a gente é Special Defensivo Vai dar o Moon Blast mesmo E isso pode aumentar o nosso Special Attack Por causa do Contrary Caso ele pegue o Special Attack e drop Não vai pegar A gente vai ativar o Left Tour Nossa O efeito do Left Tour foi tão grande Que eu pensei que eu tinha ativado alguma coisa A Druida Deixa eu ver se tem entrada Uh A entrada dele é o Articuno É o Articuno a entrada desse bicho pro BG, velho Eu duvido que você fique com esse bicho na nossa frente Se o Articuno vai entrar Eu quero dar o Double pro Grey Wind Porque golpe de grama é que não vai sair, velho Isso eu tenho certeza que não sai Eu acho que o Articuno entra aqui na frente do nosso Pokémon, viu Sendo assim Eu posso ir pro Grey Wind Ou eu posso ir pro Tyson Eu acho que eu vou pro Grey Wind O Grey Wind deve aguentar a porrada do Articuno, velho É que o Tyson É, o Tyson não quer tomar o Hurricane Eu acho que o Articuno vai ser mais rápido Eu vou dar o Double aqui Nossa, eu saí primeiro que ele ficou, se pá O Shinotic é mais lento mesmo Rapaz, porque eu vou entrar Grey Wind Ele não vai dar golpe de grama Nem fudendo Ele vai tirar, ok Ele vai entrar com O Joker Que é o Articuno, ok A gente previu essa certinho Vai ter o Pressure O bom é que a gente pode dar o Stone Edge O ruim é que qualquer golpe que o Articuno quiser dar A gente vai acertar Eu vou dar o Stone Edge Porque sim, velho Se ele ficar com o Articuno Eu já me lembro desse bicho Poderia dar o Sortizense prevendo a troca Mas e a coragem E a coragem, velho A gente vai dar o Stone Edge Provavelmente vai pegar o Korgzai Agora que eu tô pensando E vai ficar Por quê? É, então por que você vai cair, Korgzai? Nossa, velho Korgzai era muito entrada fácil Eu pensei, tipo Depois que eu apertei o golpe Nossa, ele me deu o Articuno Eu agradeço, mano Eu agradeço muito Mas rapaz Me deu o Articuno sim Muito de graça Mas muito de graça mesmo Grey Wind Ele ia pegando aquilo Já na primeira batalha da semana Muito bom Muito bom mesmo O Druida A gente viu que é bem defensivo Vai aguentar O Jon vai entrar O Jon com Korgzai Korgzai em campo O bom é que agora A nossa A nossa B.D. Tá bem sossegadinha, velho Porque como o Articuno morreu Eu posso Agora eu posso dar Então, eu só não posso Dar o golpe de grama Caso a M.I.O.T. Que seja Cepzipper, velho O que eu não acho que vai ser Eu realmente não acho Que vai ser, mano Eu não vou ficar Nem na frente do Korgzai Não, vamos pra B.D. aqui Vamos pra B.D. Vamos pra B.D. Voltar com Grey Wind E Detox Que a gente tem Aromatherapy Então vamos entrar com a B.D. Ele vai dar Curse, ok Mas dando Curse Com a nossa B.D. inteira Nossa, não Agora a gente vai conseguir Descobrir muito fácil Se a Mewtank De fato É o Cepzipper ou não Porque a nossa B.D. Vai dar um Leaf Storm Mas muito poderoso, velho Se eu acertar, é claro No... Nesse bicho Ou em quem quiser entrar E a gente tem o Hidden Power Rise Caso ele queira trocar pro... Pro Druida Leaf... Mano, você tá me dando Esses Pokémon Que isso? Que nenhum mundo O John sobreviveu A Leaf Storm, velho E ainda vai me dar Mais doido Esse pé-se-a-taque What, velho Por quê? Eu sei que a Druida Já tá muito... Nossa, já tá muito delícia Mais dois pé-se-a-taque Os dois Pokémons Caíram, mas muito de graça, velho O Articune e o... O Quagsire Que era dois problemão Velho, o que você tá fazendo? Vai entrar o Mumu Que é o Mewtank Descubra se ele é ou não Eu vou tentar descobrir Dando outro Leaf Storm Porque eu já fico mais quatro Body Slam vai sair Com certeza A Mewtank seria mais rápida Vai tirar um bom dan da B.D. E a gente vai dar o Leaf Storm E a Zep Sipper Ok Descobrindo que habilidade ela é Justíssimo, justíssimo, justíssimo Zep Sipper saindo Eu vou trocar direto pra minha Kitana A Kitana não pode ser acertada Pelo... Pelo Body Slam Porque eu pensava que ele ia entrar com a Mewtank Pra dar Toxic, velho Não pra dar... Vai dar Zen Red Bud de gosto Mais um Zen Red Bud saindo Na nossa Kitana Não é um Tweet Q Que é muito bom pra gente Eu sou o Mewtank É rápido Mas eu não lembro o quanto, velho Eu não lembro o quanto Realmente não lembro o quanto, velho Bem, se eu me matar de qualquer maneira Eu tenho o Close Compartilado depois Eu vou tentar dar o Calm Mind aqui É, eu sou mais rápido Então é nice Que depois eu dou o Z-Move Vou dar o Calm Mind A Mewtank Tem alguma coisa que possa me matar? Acho que não Zen Red é Zen Red Bud de algum golpe Porque ela tem Pra acertar a nossa Kitana Tirar o bom dano Mas não vai matar a gente Agora sim a gente dá o Z-Move Mais um na Mewtank Super Sonic Sky Strike Saindo, velho Agora... Agora sim, Kitana Vai Só vai, Delícia Rapaz Super Sonic Sky Strike, mano Como é que é que o Mortal Kombat fala, velho? Flawless Victory Acho que é assim, né O Perfect é do... Ah, é o do... Street Fighter, velho Não, não vai ser Flawless Victory Eu já tomei dano Não tem nem como Mas a gente vai conseguir Matar a Mewtank Mais um Z-Move Com certeza a Mewtank aqui vai cair E a gente tá com a... Oricorio Mais um em campo, velho Muito bom Vamos ver quem vai querer entrar Ele não pode nem dar fake out Com a Lopane dele Na gente Porque a gente é do tipo fantasma Já caíram 3 pokémons de graça Não, a Mewtank não caiu tão de graça Sim, porque... Ah... Não, vai Até que é comum o Z-Move no Oricorio Mas eu acho que a pessoa não espera Que cair de primeira, assim Vai entrar o Cinzento Que é esse bicho E a gente tem Um Shadow Ball praticamente aqui A gente tem um Revelation Dance Cinzento, velho Ele não vai sobreviver a nada da gente Ele só serviu o Focus 7 Porque a gente tá mais um já de Space Attack Não, a gente tá mais um de Space Attack não O Cinzento não sobrevive Se ele sobreviver e dar Trick Room É um problema, será? Talvez porque eu acho que ele fica mais rápido Que o nosso Pokémon, velho Mas eu não sei se eu tô na range com a... Não, mesmo que ele fique mais rápido Que o nosso Pokémon Eu vou dar dano no Cinzento E a gente ainda tem a nossa BG pra entrar E a BG é a espécie defensiva Vai aguentar o golpe do Cinzento, vai? Acho que aguentar, acho que aguentar Então a gente vai dar aqui um Revelation Dance Se ele baitar pra ir pra Lopane Tanto faz Porque aí é a mesma situação que ela tivesse entrado agora, velho Então a gente daria na mesma É a situação de Kitana contra Lopane Caso ele dê o Double Se não, o Cinzento vai tomar um dano ridículo, velho Mas ridículo na cara Que é um Revelation Dance mais um do Akitana Revelation Dance saindo Ah, não vê o quanto vai tirar do Cinzento É o bastante pra matar o que importa Cinzento vai cair pra nossa Kitana A Kitana já pegou outra kill Muito bom Matou o Mewten Que é um bicho muito gordo E ainda matou o Cinzento, velho Muito bom mesmo Agora sobrou a Lopane E mais um Só não lembro quem é Primeiro vai entrar o Beta Que é a Lopane Eu sei que a Mega Lopane é rápida Mas eu não lembro se a Lopane normal é Realmente não lembro De qualquer maneira Eu não sei o que essa Lopane faria pra tentar matar A gente pode descobrir que será mais rápida ou não Vou dar Hurricane Porque se... Vai ser o Z-Move, ok? É o Z-Move normal? Se for um Z-Move que se seta Booster, o ataque drástico Splash, nossa Mas você é mais rápida do que... Ai, a gente errou o filho da mãe Você seria mais rápida que o nosso... Eu vou ter que deixar cair porque eu tenho que entrar com outro Pokémon, velho Eu não sei se ela é mais rápida que a gente Vai ter Fire Punch, ok, a gente descobriu o golpe Splash, Fire Punch, Return, mais um Vamos ver aqui que golpe mais ele tem Que golpe não, que velocidade ele tem com essa Lopane Que meu... Lopane Lopane normal A Lopane normal É... 105, low Ok Lopane normal É 105 de Speed O que dá pra fazer? Entra com o Kuririn Dá o Quiver 105 de Speed Isso é louco Que força, velho Eu vou entrar com a Kuririn Dá o Intimidate Intimidate saindo Vai abaixar um dos estados de ataque dessa Lopane Que ela tá mais 3 Vou voltar Porque aqui dá o golpe normal Provavelmente Quem mais aí tem? A Lopane e... A Shinotic Tá Só preciso ter alguém pra lidar com a Shinotic depois Ok Firmeza Vou entrar com o Grey Wind O Grey Wind aqui No mais 2 dela Vamos ver se dá o Return direto Grey Wind vai entrar Z-Special Nossa, não esperava que a Lopane fosse tão rápida assim Realmente não esperava Vai dar o Frustration direto, ok Frustration saindo Vai dar um dano aí da hora No nosso Lycan Rock Agora o Lycan Rock Vai dar o Sucker Punch pra gente dar um pouquinho de dano nessa beta Só um pouquinho de dano mesmo nessa beta Sucker Punch saindo Vai bater aí Não, é bem forte até Frustration vai sair de novo E a Lopane vai conseguir terminar com o nosso Grey Wind Eu acho que aqui não tem necessidade de eu... Tipo, entrar com o Kuririn Me daria outra Intimidate E a certeza que o Senhor sobreviveria Certeza, certeza, certeza Mas se eu entrar com o Senhor aqui Vou entrar com o Senhor Porque se ele sair de campo não importa Porque aí pelo menos ele perdeu os dois estados de ataque Eu não acho que eu morro, velho High Jump Kick, talvez Você teria High Jump Kick? Agora que eu tô pensando Que o High Jump Kick mais 2 talvez Mas não é Stab Você teria esse golpe? Porque se tiver... Ou ainda eu vou ter o Kuririn pra tentar dar o Revenge Kill, velho Bom, eu vou dar o Earthquake Vamos ver se você vai ter ou não Mas... Drain Punch, justo Drain Punch vai tirar um bom dano da gente Não é onde você dequeou E a gente consegue dar um dano nessa lou... Nossa, curou muito, velho E o Earthquake vai sair Drain Punch... Ok... É um ótimo dano na beta E a gente tem o Ice Shard pra finalizar Ok, o Ice Shard vai sair aqui agora Deve ser o bastante pra matar ela Ice Shard saindo Vamos ver se mata ou não E a sua... Que medo Que medo, que medo, que medo Agora vai sobrar a Shinotic A Shinotic contra o Mundo A Shinotic tem Moon Blast E tem o Skambau A Truida vai entrar Ela já tá bem baixa até Ela com certeza vai ser mais lenta que a gente Esse bicho é bem lento A gente vai dar o Ice Co-Crash Vamos só rezar pra acertar Apesar que esse bicho pode ter Strain... Strain Cep Alguma coisa assim Que cura ela Cura ela e ainda diminui nosso ataque Mas vamos ver se o nosso Senhor Consegue dar um bom dano nela Vai dar o Ice Co-Crash Vai matar a Druida E vai ser G Nossa, que medo Eu pensei que a Lopane ia limpar o jogo, mano Mas ainda bem que a gente conseguiu derrotar E os Pokémon dele Então, Lipe Muito obrigado aí A gente já... Mano, a gente conseguiu fazer alguns Pokémon já funcionar Fiquei muito feliz Então, Lipe Muito obrigado aí pela batalha E, pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão E com os amiguinhos Obrigado.